E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje volto aí com um vídeo muito louco Todo mundo foi pego de surpresa rapaziada Porque é o seguinte, você acordou agora, você não viu nada? Cara, mudou muita coisa Vamos aqui, diretamente, sem frescura, mudou muita coisa no jogo Balanceamento chegou, e quando chega balanceamento tem novidades, tem atualização Então, o que será que aconteceu? Vamos dar uma olhada agora no balanceamento do Clash Royale Você entra aqui no novidades Royale, a primeira coisa que você vê de diferente é que tem aqui ó Mudanças para equilibrar o jogo, acabou de sair Faz 43 minutos que lançou essa matéria aqui dentro do Clash Royale E olha isso, a primeira novidade, o corredor vai ter alteração Já todo mundo nessa hora fica maluco E não é só o corredor, é o combo do corredor Porque também tem o golem de gelo rapaziada, imagina que loucura Aí você vê o esqueletão ali, cara, calma, vamos ver tudo isso daqui Vamos acompanhar pra ver o que que tá acontecendo rapaziada Vamos lá Mudou-se para equilibrar o jogo dia 11 do 12 Ou seja, depois de amanhã, segunda-feira rapaziada Segunda-feira, equilíbrio no jogo Novidade aí mano, balanceamento Será que tem atualização? Meu Deus do céu, será que é a data da atualização? Dia 11 do 12, segunda-feira? Quem sabe Vamos lá, vamos fazer o seguinte No Clash Royale equilibramos as forças Ele conta aí um pouco do porquê tá fazendo atualização A alteração de balanceamento E começa aí, nesta rodada de mudanças Vamos dar uma olhada no corredor Cavaleiro, príncipe e muito mais Então vamos lá Primeira mudança, a mais importante Que todo mundo fica maluco aí Corredor rapaziada, corredor A alteração da velocidade de ataque será diminuída A velocidade de ataque dele, a batida, a correria vai bater De 1.6 segundos, vai cair pra 1.5 segundos E o primeiro ataque será 0.1 mais lento Como a gente viu aí por conta da sua alteração no balanceamento Cara, será que isso daí vai acabar com o corredor? Vai deixar ele mais fraco? Será? A gente não sabe ainda Vamos ter que ver na prática rapaziada Mas o corredor foi alvo Depois de muito tempo E todo mundo falando que nada ia ser feito com o corredor O corredor aparece sendo nerfado rapaziada Bom, vamos lá Próxima alteração Cavaleiro, o imortal, né? O Highlander do Clash Royale A alteração da sua velocidade de ataque para 1.2 Ou seja, ele vai aumentar a velocidade de ataque Cara, o cavaleiro vai aumentar a velocidade de ataque Cavaleiro já é uma carta muito chata, muito complicada de se lidar E agora vai ficar um pouco mais forte É um buff aí de leve pra ele poder aumentar a velocidade de ataque Ao contrário do corredor rapaziada Príncipe, mais 5 pontos de vida e alteração na sua velocidade de ataque Para 1.4 segundos Era 1.5 anteriormente Então também deu uma mudança diferente Aí aumentou a vida Mas diminuiu um pouco a velocidade de ataque Como no corredor também Feitiços de dano Bola de fogo Relâmpago Choque Tronco Veneno Foguete Flechas Menos 5% de dano As torres Então Acabou aquele negócio de ficar toda hora Rodando foguete Bola de fogo pra poder destruir tudo Pelo que tá aqui Acabou rapaziada Meu Deus Que loucura 5% é muita coisa É um nerf pesado Golem de gelo Duração do efeito De diminuição do movimento Do dano de morte Reduzido para 1 segundo É aquele efeito Que deixava as tropas Com uma velocidade Bem mais devagar Foi reduzido de 2 segundos Para 1 segundo No dano da morte Do golem de gelo Agora uma carta aí Muito louca Muito louca Barril de esqueletos Um dano de morte Foi adicionado Ou seja Quando ele explode Na hora que cai Ele já explode Dando um dano de morte O barril de esqueletos O que faz sentido também Né rapaziada Esqueleto gigante Olha que loucura Muita gente Vai começar a utilizar O esqueleto gigante Rapaziada Ouçam o que eu tô falando Já tá utilizando Imagina agora Mais 5% De pontos de vida Vai ficar mais Vai ter mais vida Aí né rapaziada Aguenta Aguenta Vamos lá Outra mudança aqui Mudança demais Né rapaziada Muita mudança Nesse balanceamento Guardas 5 Mais 5% De dano Eles vão bater mais 5% 5% a mais De vida E alteração Da sua velocidade De ataque Para 1.1 Desde 1.2 Então ele Diminui um pouco A velocidade de ataque Como no corredor Em 0.1 Mas aumenta o dano E aumenta o ponto de vida Vai ficar muito forte E eu prevejo aí Muita gente Usando guardas Ao invés de goblinzinho Será? Quem sabe né rapaziada Vamos ver Agora Essa é muito interessante E afeta aí Quem joga Com deck pesado O coletor delixir Menos 13% Pontos de vida Ou seja 13% a menos De vida Cara É muita diferença Lembra quando jogava Bola de fogo E o coletor Não morria Dependendo se era Nível 9 Nível 10 Ele não era destruído Ele ficava ainda Com pouco Provavelmente agora Vai ficar Ou vai destruir Na hora Ou vai ficar Com muito pouca vida Então isso é muito importante Cara Decks pesados De repente eles fizeram isso Pra diminuir um pouco Muita gente jogando Com golem Muita gente jogando Com 3 mosqueteiras Com peca Com decks pesados Quem sabe né rapaziada Bom vamos lá Correções Eles colocaram aqui Correções Corrigindo um bug De alcance mínimo Do morteiro Então eles vão corrigir Esse erro aí De alcance mínimo Do morteiro Outro bug Correção aí Dragão infernal E torre inferno Corrigido O dano Não era iniciado Após quebrar um escudo Exemplos Guardas Príncipe das trevas E carrinho de canhão Ele não era reiniciado No momento que quebrava O canhão Ele comprava O escudo Ele quebrava o escudo E continuava dando dano Como se tivesse Acontecido nada Agora não Ele deu dano Quebrou o escudo Ele reinicia E começa de novo A dar o dano Que é o mais correto É um escudo E aí eles falam aqui Queremos ouvir suas opiniões No Reddit Em inglês Nos vemos na arena Equipe do Clash Royale Ou seja Novidades Segunda-feira Balanceamento Será que é a nova data De atualização Do Clash Royale Normalmente A gente já viu Eles colocam O balanceamento E o início da atualização No mesmo dia Será que teremos novas cartas Será que temos novidades Tudo isso Assim que sair Eu volto aqui pra vocês No Novidades Royale O novo quadro Clash Royale Esse é o Quadro Hashtag Dois Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Essa novidade Assim que aparecer um vídeo novo Ou uma novidade Eu venho correndo Pra trazer pra vocês Tamo junto É nóis Um abraço Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Fui